É inadmissível que a gente passe a vida toda procurando por algo que no final vai doer. Mas eu sei que o que dói não é o amor, sabe? As pessoas que não sabem amar, elas se obrigam a ser pequenas, elas se obrigam a se desfazer do que você é, das suas peças, a se desencaixar de você mesmo pra se encaixar em um lugar que você nem pertence. E você tem tanta certeza que um dia o amor dos seus sonhos vai finalmente florescer que nem se importa de se quebrar um pouquinho. Se é tudo em nome do amor, porque mesmo assim você não se sente amada.